Eu estou falando isso aqui não é por perseguição. E, certamente, os americanos não vão deixar passar esse branco. Porque se falsificar a entrada de um brasileiro, podem falsificar a entrada de um perigoso terrorista, ou quem sabe limpar dos registros. Isso amplia o nosso leque de possibilidades de interações. Meus amigos, o Trump acabou de soltar um vídeo muito importante e que tem tudo a ver com o Brasil. Dá uma olhadinha aí. Primeiro, eu vou imediato reissue o meu governo de 2020 de ordem executiva, restaura a autoridade do presidente para retirar os buregrados. E eu vou citar esse poder muito agressivamente. Segundo, nós vamos limpar todos os atores corrupções do nosso aparelho de segurança e segurança, e há muitos deles. Os departamentos e agências que foram weaponizadas vão ser completamente desfazadas, para que os buregrados sem poderão ser capaz de atender e perseguir os conservadores, os cristãos, ou os inimigos de política política, que eles estão fazendo agora em um nível que ninguém pode acreditar, até mesmo que seja possível. Segundo, nós vamos totalmente reformar FISA courts, que são tão corruptos que os juízes parecem que não se importam quando eles são lido em aplicação de garantia. Muitos juízes têm visto tantas aplicações que eles sabem que são erros, ou pelo menos eles devem ter sabido, eles não fazem nada. Eles são lido. Sexto, nós vamos lançar um grande desfazamento O que basicamente o Trump está falando é o seguinte, que ele será totalmente severo para acabar com a perseguição nos Estados Unidos, porque acontece no Brasil, acontece também nos Estados Unidos. E o americano, inclusive o presidente Trump, tinha essa plataforma muito forte, se preocupa muito com o controle de fronteira, com a imigração ilegal, e esse tipo de coisa. E isso é totalmente conectado com o caso do Felipe Martins. Felipe Martins, ex-assessor especial do presidente Bolsonaro, ficou preso mais de seis meses no Brasil por supostamente ter viajado aos Estados Unidos, como se isso fosse um crime. Só que o negócio não está somente aí. É que quando ele não foi aos Estados Unidos, é porque o Felipe Martins não foi aos Estados Unidos da maneira como a Polícia Federal do Alexandre de Moraes estava acusando ele. Só que foi inserida uma entrada falsa do Felipe Martins no território americano por burocratas de imigração norte-americana. E isso daí, agora que passou as eleições, virá à tona através do Congresso dos Estados Unidos, que um deputado, um senador americano, ele tem poder de requisitar, de chegar e chamar para ir prestar depoimento no Congresso, não somente os ministros, como ocorre conosco no Brasil, que temos esse poder. Um parlamentar americano pode chamar diversos burocratas, e eu tenho certeza, pegando as informações corretas, requerendo as informações corretas para as autoridades americanas, achando a pessoa que alterou, que falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, a gente provavelmente também chegará nas autoridades brasileiras que provocaram os americanos para fazer essa inserção falsa. Isso daí é crime nos Estados Unidos. Isso daí, a gente está falando que as consequências são muito piores do que apenas a autoridade estrangeira perder o seu visto. Então, vamos acompanhar o desenrolado dos próximos capítulos. Nós já estamos dando um feedback para as autoridades americanas, para os deputados e senadores americanos, porque agora, como os republicanos ganharam não somente a Câmara, como deve acabar tendo maioria na Câmara, mas também no Senado, isso amplia o nosso leque de possibilidades, de interações, e, certamente, os americanos não vão deixar passar esse branco, porque se falsificar a entrada de um brasileiro, podem falsificar a entrada de um perigoso terrorista, ou quem sabe, limpar dos registros a entrada de um terrorista em solo americano, e isso preocupa o pessoal aqui nos Estados Unidos. Então, a gente segue trabalhando com muita transparência, mostrando para você os benefícios que podem vir dessa eleição de Donald Trump, dessa maioria republicana no Congresso, e eu estou falando isso aqui, não é por perseguição, o tempo não é de vingança, de dar o troco, o tempo é de muita calma, serenidade, sabedoria, e de justiça, sem adjetivo, não é justiça social, justiça de direita, ou justiça de esquerda, não, apenas fazer o correto, o justo, seguir as leis, é tempo de liberdade. Tudo bem com vocês? Então, passando aqui para agradecer vocês aí, os 80 mil inscritos aí, estamos próximo da nossa meta de 100 mil, a gente tinha projetado para 2025, para fevereiro ou março, mas do jeito que está indo o canal, ganhando 6 mil inscritos por mês, acho que pode ser que no final do ano a gente consiga a nossa marca de 100 mil. E voltando aí para agradecer também a vocês, pela sua audiência que vocês estão dando para nós aí, beleza? O canal está crescendo muito, de fevereiro, de março para cá, o canal cresceu mais de 500%, então isso tudo eu devo a vocês, beleza? E é o nosso trabalho aí, nos vídeos curtos, e agora estamos ingressando os vídeos novo, espero que vocês gostem aí, um abraço, vamos embora. A culpa é sua. Pela desvairada loucura, perversa criatura, apreciada censura, falta de lisura, de ternura, de cultura, pela prova faltante, convicção irrelevante, promotor, simpatizante, juiz farsante, pedante, ignorante. Pelo político desalmado, hospital superlotado, oxigênio sonegado, direito roubado, arrancado, saqueado, você é o culpado.